Tudo bem? Só para contextualizar vocês, esse vídeo está sendo gravado e publicado segunda-feira de manhã. Então, quando eu me referi a ontem, eu estou falando de domingo, tá? Só para deixar claro, como vocês viram na chamada, esse vídeo é para falar um pouco do que aconteceu, não exatamente com o Luan Santana, mas o que fizeram com a história do cancelamento do show do Luan Santana, que dá para a gente entender um pouco também dessa dinâmica de rede social, de informação falsa, de assuntos que crescem sem controle e podem gerar alguma coisa grave, no caso não gerou nada, mas quase, né? Teve situações um pouco delicadas, que eu vou comentar aqui, se você não sabe de nada do que está acontecendo, eu vou resumir agora, para caso você não queira assistir o vídeo até o final. O Luan Santana, na terça-feira passada, passou no médico porque ele estava se sentindo mal na casa dele, e tal, foi para lá, estava indisposto, enfim, estava se sentindo mal, e o médico deu um atestado para ele, falou, ó, vai para casa, você precisa descansar, ficar quatro dias de molho em casa, sem fazer show, desmarca tudo que você tiver e vai se recuperar. O problema é que, além de artista não gostar de cancelar show assim, pegou a semana do feriado, né? Então tinha mais show do que o normal, e é claro que ele não quis cancelar o show. Ele ficou mal na terça-feira, continuou mal nos outros dias, mas conseguiu fazer um show em Lages, que é a festa do Pinhão, muito famosa, foi também para Votorantim, que é aqui perto, perto de Sorocaba, que tem uma festa junina, muito conhecida também, se eu não me engano ele nem fez atendimento, ele cancelou os atendimentos que ele teria para a imprensa, enfim, eu acho que não recebia o fã, não tirou foto com ninguém, porque não estava bem, mas foi lá, cumpriu o show dele, do jeito que dá, quem já assistiu aos shows do Luan sabe que é um pouco performático, então é um pouco cansativo, não é um show que ele pega só o violão e toca, então assim, tem um gasto, provavelmente não conseguiu recuperar, e no sábado ele tinha um show em Divinópolis, na famosa Divina Expo, que é uma das feiras mais importantes do Brasil, ele ia tocar em pleno sábado, e aí ele foi até a cidade, saiu de São Paulo, saiu ali, acho que o avião dele fica em Jundiaí, saiu de Jundiaí e foi para Divinópolis, chegou lá, a equipe olhou para a cara dele e falou, não, não tem condição de você fazer o show, ele realmente não estava bem, e ele voltou para São Paulo. Isso aí acontece, acontece com vários artistas, já deve ter acontecido com o Luan também, não deu conta de fazer o show, voltou, e é chato, mas acontece não só com o artista, acontece com todo mundo, e até aí a história está tudo certa, vai ter que ter toda uma questão legal com o show, o pessoal que reclama que pagou para ver o show, mas é do jogo, faz parte, nada fora do que a gente está acostumado na vida de todo mundo. O que aconteceu a partir disso? Ontem, domingo, rolou um papo de que o Luan havia tido um mal súbito e havia sido internado no Einstein, em São Paulo, que ele tinha tido um mal súbito em Divinópolis, pegado um helicóptero, pegado um transporte aéreo e voltado para São Paulo para ser internado no Einstein. Essa história ninguém sabe exatamente de onde surgiu, mas na hora ali, quando o cancelamento do show foi anunciado, já de madrugada durante o evento, se eu não me engano teve show da Lauana e da Simone na mesma noite, teria do Luan logo depois, na hora que foi anunciado essa história começou a correr, a festa soltou uma nota também falando do cancelamento, que o Luan não estava bem, a história do mal súbito começou a ser publicada, a história da internação começou a ser publicada e no domingo seguinte, ontem, no domingo de manhã, vários portais já estavam anunciando a internação do Luan Santana no Einstein, em São Paulo, após ter um mal súbito. Quando você fala de mal súbito e está internado no Einstein, a gente começa a lembrar de várias histórias que a gente conhece de outros artistas ou de pessoas conhecidas que não tiveram um final feliz, né? Você começa a ficar meio preocupado. Eu acordei, quando eu acordei no domingo, tinha um monte de mensagem, principalmente no Instagram, perguntando se eu estava sabendo se ele estava bem, se era grave mesmo o mal súbito dele, o que era, o cara teve um infarto, um AVC, enfim, a gente sabe o que pode ser mal súbito, pode ser também alguma coisa mais leve, mas o susto da notícia acabou contagiando muita gente, muitos artistas começaram a ir atrás para saber o que estava acontecendo e essa história começou a ganhar uma proporção fora do comum. Teve fã que foi para a frente do Einstein, para ver o Luan, para ver não, né? Para prestar apoio ali na frente do Einstein. No dia, na hora do anúncio do cancelamento do show, teve gente que passou mal no evento por conta das informações que começavam a chegar, o locutor anunciou que o Luan não estava bem e aí a gente até entende que o locutor precisa falar muito sério porque ele está lidando com 20, 30 mil pessoas ali que estão sendo informadas sobre o cancelamento de um show, então ele precisa ter um pouco de tato para não criar uma situação perigosa ali, meio que o pessoal fica irritado, revoltado, muita gente tinha bebido, então assim, é uma responsabilidade, então ele deu uma dramatizada no texto, esse vídeo está rolando aí do anúncio, está rolando nas redes sociais. Seguinte, todos nós, agora, a nossa noite está cercada de fé, de oração, de solidariedade, o nosso coração fica tocado em qualquer momento onde a gente fica exposto a tragédias, a problemas que não estão nas nossas mãos, estão nas mãos de Deus. E nesse momento, eu queria que nós todos aqui, fizéssemos uma corrente de oração no nosso coração, com muita fé, cada um de vocês que amam, que adoram, que idolatram o Luan, porque na parte da tarde hoje, o Luan sofreu um problema de saúde, foi atendido em São Paulo, ele chegou a pousar em Divinópolis agora, ele veio, desceu no aeroporto, lá no aeroporto, com toda a equipe, aqui está a equipe do Luan, todos eles vieram para Divinópolis, inclusive o Luan também. Na hora de a van sair com o Luan aqui para o parque, ele passou mal de novo, ele foi levado às pressas a São Paulo, nesse momento está no hospital, sendo atendido, e nós estávamos aqui com uma expectativa gigantesca de que ele pudesse voar de volta para Divinópolis, mas infelizmente o quadro dele piorou. Enfim, foi uma história que foi crescendo, crescendo, e tomou uma proporção muito sem controle. E qual é o lance? Falar, tá bom, o cara foi internado. Acontece que ele não foi internado, ele não estava no Einstein, ele não teve mal súbito, nada disso que foi publicado, principalmente até o almoço de domingo, era verdade, nada era verdade. Ele realmente não estava bem, ele foi para Divinópolis, eu conversei com a equipe dele, com gente da equipe, falei muito com a assessora ontem, que é a Air Lady, figura muito conhecida, ele foi para lá, passou mal, não estava bem, já foi mal e voltou. Vocês sabem que artista que tem essas condições, que tem esse nível de poder viajar no avião próprio, ter o próprio jato, o que eles fazem quando estão doentes principalmente? Ficam de molho em casa, na hora do show, sobe no jato, vai para a cidade, faz o show e volta. Na lógica do Luan foi isso, na cabeça dele era isso, só que ele não tinha condição, ele chegou lá numa condição muito ruim e voltou, como eu disse é algo muito normal. O problema foi o que aconteceu depois daí. A Air Lady, até conversei com ela sobre, muita gente de manhã queria uma resposta oficial, meu Deus, o que aconteceu? Fala. Ela ficou um tempão para tentar entender o que estava acontecendo e por que essa história tinha surgido, história de internação, história de Einstein, história de mal súbito, e depois alguma coisa foi clareando, que era cruzamento de histórias, gente que solta algumas coisas na maldade, gente que quer fazer barulho em cima de alguma história e perde a mão nas criações, nas invenções. O Luan tinha passado pelo médico, como eu disse, na terça-feira, e esse médico é no Einstein, só que é no Einstein de Alphaville, tem um Einstein ali perto de onde o Luan mora, não tem nada a ver com o Einstein mais famoso, tem a ver que é o mesmo hospital, mas não é o hospital de São Paulo que todo mundo conhece, e tanto que eu disse que teve fã que foi para a frente do hospital, então isso não aconteceu, mas como deve ter rolado a história de que ele foi realmente na terça passada num médico no Einstein, juntou-se tudo, criou-se uma bola de neve, e ficou o domingo todo o povo achando que o Luan estava tendo alguma coisa, inclusive, hoje de manhã, segunda de manhã, tinha gente mandando mensagem ainda dizendo que estão escondendo alguma coisa, o que será que estão escondendo do Luan e tal? Pelo que a gente sabe, pelo que eu conversei com o pessoal, inclusive que trabalha com ele, não tem nada sendo escondido, ele só passou mal a história, eu contei resumidamente aqui na abertura desse vídeo, e o que aconteceu, na verdade, de grave foi essa loucura de rede social, de o pessoal saber, começar a falar coisas sem saber, o assunto tomou uma proporção fora do comum, que até mesmo a assessoria de imprensa precisou gastar um tempo para entender o que estava acontecendo, de onde surgiu uma história dessa, meio que não se sabe de onde surgiu um, joga para o outro, fala que o fulano falou isso e tal, mas o que se sabe é que o Luan está em casa, está sendo medicado, está bem, está em recuperação, era para ter ficado em casa já nos outros dias, não ficou, quis cumprir a agenda dele, cumpriu do jeito que dava, se você olhar as fotos, eu estava vendo até as fotos do show da festa do Pinhão, na hora ali ele consegue disfarçar muito bem, fez o show normalmente, as fotos são muito bonitas, desempenho parece ter sido, ninguém percebeu nada, só que na hora de voltar o cara volta, já pior, faz outro show, volta pior ainda, no terceiro ele não deu conta, e isso todo mundo entende, isso não é problema nenhum. Então, esse vídeo aqui é mais para o pessoal que acompanha ele, já está mais tranquilo, já entendeu o que aconteceu, mas principalmente um alerta para ficar muito esperto com essas notícias. ontem também, domingo, surgiu um papo, por conta de algumas pessoas que comentaram em redes sociais, de que o milionário do Zé Rico havia morrido, eu falei do milionário num vídeo aqui na semana passada, ou retrasada, porque ele teve um problema sério de saúde, foi operado, enfim, passou um tempo na UTI, mas saiu, a gente já falou aqui também, que saiu, está bem em casa e tal, só que aí começou um comentário de que ele havia falecido, e aí teve gente que acabou acreditando, que deu voz ao assunto, que deu tamanho, e aí de novo, mais uma confusão, o milionário teve que postar um vídeo falando que não, eu estou vivo e tal. Então, assim, não aconteceu nada de muito grave, mas você tendo ainda um artista que tem um público muito fanático, que é o caso do Luan, tem muita gente que vive em função de acompanhar o Luan, pessoas mais jovens que realmente ficam muito preocupadas e que sofrem com isso e que podem fazer uma bobagem ou pode acontecer alguma coisa com elas, como a notícia disso é um alerta para a gente ficar meio esperto em relação a notícias e procurar sempre ter informação de quem a gente confia em informação, esperar um pouco uma nota oficial, sei que às vezes dá nervoso de você querer saber, mas enfim, pelas últimas informações, está tudo bem com o Luan, ele vai recuperar, teoricamente vai se recuperar essa semana, tem show nesse final de semana, inclusive vou estar com ele no final de semana agora em Pedro Leopoldo, eu acho que é sexta que ele toca, não vou garantir porque eu não lembro agora de cabeça, mas vou estar com ele esse final de semana, e enfim, tomem cuidado com as informações, eu não vou falar de fake news aqui porque é um assunto que está mais sério, dá outro tipo de briga, mas é basicamente a mesma ideia, começa a surgir uma história, alguém inventa uma mentira, a mentira ganha proporções gigantes e acaba atrapalhando a vida de outras pessoas. Valeu!